Bom salve rapaziada, Geração Gamer na parada com mais um episódio da nossa Master League aqui no Alnars E o time mano, tá no esquema da partida de volta da Champions League Na primeira partida a gente foi lá nos Estados Unidos e empatamos em 0x0 contra o New English Revolution E agora voltamos aqui pra Arábia pra um jogão ainda no episódio de hoje Só que antes temos o All Reading e antes ainda temos o Aba Club Esses dois jogos pelo Salditão onde estamos a 6 pontos do Awilau Parecia que depois do confronto direto ficaria impossível ser campeão Mas eis que a gente tem uma sorte e o Awilau tropeçou e a gente encostou Tava querendo de formação total, porém tem muita gente cansada e o Anderson Talisca ainda tá seta pra baixo Por esse motivo, hoje, excepcionalmente hoje, vamos jogar com três atacantes Porque o Ibra no time mano, eleva pra 9x7 o nosso espírito Deixa o BH na esquerda, jogando como ponta ele evolui pra caramba Dá um confere, 79 pra ele Vamos deixar o Robozão ali na meiuca com o Ibra mais pela beirada Ou de repente, né, pela velocidade, eu vou botar o Robozão e jogar mais do lado, né E o Ibra aí realmente como o centroavante, o Cristiano também mais pela direita O Scarpa fica aqui centralizado e de resto é o time completasso Bora encarar o Aba Club Só vamos aí mano, já desce o pau no like e se inscreve se é novo Ativa o sininho, siga o pai no Instagram E confira também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile Já tem bola, aí o Ibra tentou cavar ela por cima no Cristiano Volta pro Molina, quadrado e x ali pra achar espaço Boa bola no Bruno Henrique, já domina e já bate Começamos bem aí nessa formação de três atacantes Bola na frente, Álvaro Gonzalez Esticou ela no escarpinha Dá pra dar um gás, hein mano O Scarpa tá bem fisicamente Vem trazendo ela com o Bruno Henrique É pra cruzar de primeira Procurando o Cristiano Bola de tabela aí, mano, não pode deixar O Caicedo solta uma pancada O Rossi tava atento Tem bola na área, nada, hein Meteram uma bola curtinha aí, Rodrigo Fernandes Marcação do BH, todo mundo ali fechadinho Vamos lá, Konan Vai que é tua, Konan Vai que é tua, Konan Não consegue, cara Bota ali no Scarpa dele pro Gerson Tem contra, hein Tem contra, tá aqui marotinho Bola pro Robô Aí CR7 na bola Ele vem trazendo, pode arriscar uma Traulitada, voltou no Ibra Imovich Os dois são excelentes chutadores Gerson, bola pro Scarpa Vamos, Ibra Tabelinha aí o Cristiano Nossa, não passou, mano A gente errou o passe que deixaria o Ibra na cara do gol Mas tem mais uma chance Ibra Imovich Que pancada Volta no Cristiano Aí deu uma penteada nela Deu Molina aparecendo Vamos lá, Molinão Ah, limpou, hein Vai pintar o gol Vai pintar o gol Gustavo Scarpa Mais do que merecido, né, véi O time com três atacantes Tá um nojo pra cima dos adversários Não deixa aí o cara, o time aí, mano Até agora não respirou, né Os três ali com qualidade pra passe Principalmente o Cristiano e o Ibra Imovich Aí agora a bola pro Scarpa É reide Segundo tempo já tá rolando E a gente já vem no esquema pro segundo, hein Cara, o Ibra tá ali com ela Ninguém marcou ele E todo mundo foi pra marcar o Bruno Henrique Ah, tem que experimentar, né, véi Aí o Scarpinha na cobrança Meteu essa segunda trava E Luiz Gustavo pro meio da bagunça Ninguém empurra Era o Molina que tava na dividida Vamos lá, Molina Boa, Scarpa Aí dele pro Gerson Já achou a frente O Ibra tá jogando bem demais De centroavante Tocou pro Cristiano Tem bola na rede Tem Papai Cris Buscando a artilharia do Salditão Ele volta a marcar, cara E agora dá uma tranquilidade Vamos aproveitar aí pra dar um descanso Pra alguns jogadores Gerson já tá com ela Já esticou pro Amari Ele entrou no lugar do Scarpa Aí ele vem trazendo O Ibra pediu Toma, Ibra Capricha Não Ai, na barreira ali O cara da frente Molina atira bem E é com o Gerson, hein Já tocou pro Amari Do Amari aí pro nosso Camisa 30 Devolveu Vem Tabela Bota os caras ali No bobinho Boa, não Se passasse ali Era top Mas não passou Ainda segue o Alnars É agora pra fechar esse placar Aí, meu mano Camisa 30 Voltou lá no Conan Quer matar o Conan Aí, mano No finalzinho do jogo Recebeu de volta Pode experimentar Preferiu tocar pro Gerson Agora sim Gerson perdeu Dava de frente Pro goleiro Secando o Al-Ilau Já deu bom demais Eles empataram com o Al-Faté Então a distância Que eram de 6 pontos Caíram pra 4 E a gente, inclusive Chega ao G4 Que dá a vaga Pra próxima Liga dos Campeões Da Ásia Negociações aí Do Neymar Júnior Tá ligado Que ele topou Não, mano O PSG Tá pedindo uma grana Ainda mais Do que a gente tem, né Temos 35 PSG Que é 36 Então não dá pra aceitar Impossível Vamos deixar quieto, né Eu acho que o empréstimo Também não vale tanto a pena A gente pode investir Em outros jogadores Aí pro futuro E olha só O Ney tá começando A cair de over Dando uma ligada Aí no nosso time A gente precisa De um reserva Aí de talento Pro Bruno Henrique Um ponto à esquerda Ou de repente Um centroavante Já que ele tá jogando Nessa posição, né Galera comenta bastante Aí também pra meia, né Seja meia de ligação Ou meia atacante O Renato Augusto Que já é um cara Que tá veterano Geral já tá sabendo ali E mano E que os caras mais velhos Tendem a ir pro futebol árabe Ou pra outra liga Que pague bem Vamos tentar negociar Com o cara então, ó Meter 10.500 pra ele Ele não tá muito afim De vir Aí a gente oferece Dois anos E vamos dar 2.600 Com um pouco de bônus ali Quem sabe O Renato Augusto Chegue All right É o adversário de agora Última partida Antes da decisão De semifinais Aí o jogo da volta Contra o New English Revolution Conan Aí BH A gente tá com força máxima Que sabemos Que ainda dá Pra buscar o Salditão Bola pro Anderson Talisca Já chegou Já acabou Essa Mano Cavei demais Cara Que chance A gente perdeu Lançamento ali Tá no mano a mano Esticou Mais na frente Rossi Sensacional Mas no rebote Tava completamente livre O camisa 8 Aí no Gustavo Mano É jogada É os caras do Palmeiras Entrosados aí Dos tempos de Palmeiras Bola pro Cristiano Não dominou Véi A gente tentou até finalizar direto Gustavo Gomes Saígem aí com Álvaro Gonzalez Já vamos botar o Conan Pra correr Mano Foi no Scarpa Foi uma linda bola Aí vem Cristiano Talisca Pode bater Preparou Rolou pro Cristiano Pro Cristiano Tem gol do CR7 Tem gol do Robozão Empatamos E com esse empate Cara A gente tá bem demais Pra buscar a virada Ainda tem jogo No primeiro tempo E a segunda etapa inteira Conan vai bater Lá pra frente Lá no Bruno Henrique Valeu hein Deu liga essa jogada Aí tem boa Gerson passa O Gustavo Scarpa Deixou ele na boa Pra perder Ai eu já tinha batido Até no peito Mano Eu jurava que era gol Mano Na moral Não tinha como errar Mas o Gerson Conseguiu finalizar Pra fora Véi Passou perto Falta pros caras Já batido ali Fez o pivô Tocou de calcanhar Tirou onda Tirou onda demais A gente também não consegue sair Vai sobrando pro Conan Tranquilo Ou não né Tá pressionado o Conan Vai tranquilo Agora sim mano Bota ela no chão Vamos trabalhar Vai de pé em pé Pode ser a saída Do nosso golzinho Vai mano Vai mano Os caras estão pesados Em campo Não tão aguentando correr E essa falta é mais Do que perigosa Maluco Bateu direto Rossi Em dois tempos Deu um certo Sustinho na gente Mas ele segura Mais uma tabela Ai Defesa Vai o Rossi Salvando mais uma Cara Nesse momento O All Riding Tá mais próximo Do segundo gol Do que a gente Não tá dando Pra poupar o time A gente precisa Dar vitória E tá todo mundo Titular ainda em campo A gente vai tá quebrado Pro jogo das semifinais Vamos lá Cristiano Vamos BH Vamos mano Abre esse jogo Isso No Scarpa Dá uma cadenciada Já devolve ela Pro Cristiano BH tá pedindo Talisca Já passou É no Talisca Mano É no Talisca Bruno Henrique Vem bola Vamos lá Cara passa Olha só a chegada Que bola pro BH Saiu de frente Perdeu Veio Perdemos 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 esse gol Trinta e nove Minutos Um bolão Do Talisca O BH Dominou Estranho Bateu com a perna Esquerda Aí tem perigo Mano Nossa senhora Deixou no chão Deixou no chão O nosso jogador E ele perdeu Uma chance Dourada Olha Olha só Mano Último lance Da partida Lançamento Ali Saiu sozinho Botou lá dentro Dois Dois a um Pro All Red A gente não poupou Ninguém Fez o time Cansar inteiro E ainda Perdemos a partida Aparentemente O Juizão Vai dar mais um lance Olha aí O Molina Tocou pro Gerson Gerson mais atrás Pro Luiz Gustavo Pode carimbar Tem opção Mano Tem Tem no Molina Já olhou pra área Já cruzou Na boa Não há pra empatar O jogo Sabe quem Sabe quem Cristiano Ronaldo O segundo dele O segundo do Alnars Um pontinho Mano Vale muito Na altura Desse campeonato Já com sete minutos De acréscimo Já tinha estourado E muito O Molina Mete na cabeça Do Robozão Que final de jogo Na boa Mano Dois a dois Com quase Cem minutos E o Aulilau Tomou três Na caixa Mano Três a zero Pro Alcaleg Que isso Parece que tá tudo Conspirando Mesmo com o empate Olha só a importância Agora estamos a três pontos Do Aulilau E o bicho vai pegar Nessa reta final De campeonato Nas negociações É Teve o Neymar Que pediram mais E tem aí O acordo Com o Renato Augusto Mano Eu acho que ele tá É muito caro 10 milhões de euros Pelo um cara Veterano e tal Vamos tentar Dar uma baixada Pra ver se a gente Economiza uma grana Vamos oferecer Oito e quatrocentos E o que ele tá pedindo Ali de salário Tem oferta pelo Luiz Gustavo Mas cara Luiz Gustavo A gente não vende Agora esse ponto À esquerda Sim Já foi vendido Lado negativo De ter jogado Com o time inteiro É que de certa forma Estariam quebrados Porém não né Demos sorte Cara Só o BH Que tá certa Pra baixo Eu vou meter o louco Aqui com os dois Grandalhões Os caras do futebol mundial Ibra e Cristiano No ataque Bora lá então Molequeada Autoriza o árbitro Uma vitória simples A gente vai Um empate De zero a zero Vai pros pênaltis Empates com gols A gente tá eliminado Aí tá a Lisca Já dominou Toca no Scarpa Chegou na boa Scarpa Tentou a finta né Não dava pra tocar pro Ibra Tava muito marcado A gente vem buscando Vai lá mano Já bota no Gerson Deixou passar pro Scarpa Scarpinha Escapa de dois Abriu a jogada Pro Molina Vamos Molina Vamos Molina Ele tem um cruzamento De ouro Mas preparou Agora no chão né Forcei Aí o New English Vem chegando hein Dylan Borreiro Cruzamento Olha a bicicleta Que esse maluco fez Bola sobrando Marcação em cima Anderson Talisca Vem trazendo essa E é no Cristiano Aí o Robozão Já esperou o Ibra Tem passagem do Scarpa Nossa mano Não deu pra passar Essa bola Aí o Talisca Manda pro Cristiano Batendo de canhota Pelo menos A gente chutou né Davo Gomes Perde essa bola Aí complica A nossa vida Ele vem no carrinho Na bola hein E carrinho automático Não fui eu que fiz não Já pensou Se saísse um pênalti Dali Dylan Borreiro Tenta o Molina Pega E o contra Ataque é do Alnars Vamos lá Cristiano Vai dominando Aparecendo Vai na tabelinha Vamos lá Molina Passa Molinão Passa Isso Na boa Só olha e capricha Só olha e capricha No Talisca A bola foi certinha Mano Aí o Gerson Já abre essa jogada Isso No Molina Vamos lá pai Vamos carregar Vamos Molina Vamos Molina Olha o Ibra Olha o Ibra Solitário Sozinho Sozinho Ibra Imovit Tem bola na rede Tem gol Do Alnars E com esse resultado Vamos chegando A final Da Liga dos Campeões Asiática Um detalhe Que agora mano Qualquer tipo de empate A gente está eliminado Então o New English Fazendo um gol A gente está indo para a rua Então Vamos tentar fazer o segundo Para não correr esse risco Terminou o Gerson Já tem abertura aí no Escarpinha Vamos acompanhar Vamos lá Vamos no Ibra Lançamento Ah Faltou velocidade O Bruno Henrique ali Chegaria tranquilo nessa Termina o primeiro tempo Vamos ver como o adversário Vai se comportar em segundo tempo Se eles vão começar Ataque total E de certa forma A gente gosta de jogar assim Já tem bola Já começou né Já começou Num chute ali Na saída de bola Olha só a ligação New English É um time que já joga Um bom tempo juntos ali Jogadores todos Entrosados Molina Talisca Talisca Cristiano Olha o Molinão Passando Já olha e já cruza De primeira Isso 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 Molina O melhor cruzamento Do futebol mundial Está nos pés Do nosso lateral direito O cara acerta todas Meteu na medida Para o Escarpa Num cruzamento De primeira Dá uma ligada Ele nem chegou a dominar A gente já mandou direto O Escarpa saiu Nas costas Do camisa 36 Para fazer 2x0 Agora calma Tranquilo A gente pode até Tomar um gol Que estaremos Na decisão Botou o Escarpa Já com o Gerson Aliás Agora se no Escarpa Vamos 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 Escarpinha Tenta Boa bola No Cris No Papai Cris Para o Ibrahimovic Golaço Aço 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 Um golaço Do Alnars É aquela jogada De tabelinha Botou os caras No bobinho Olha aí o Escarpa No Cristiano Do Cristiano No pé Do Ibra Bola colocada O Sueco Está decidindo Já meteu 2 Nessa semifinal Bola no alto Álvaro Gonzales Tirou Gerson completa Vamos lá Escarpinha É agora Mais uma No Cristiano Já viu Talisca Botou para correr Olha como O Neil English Está aberto Aqui na defesa Eles estão todos No ataque Ibrahimovic Head trick Head trick Ele merece Esse cara É de outro Planeta Mais de 40 Anos de idade Meteu 3 Numa semifinal De Liga Dos Campeões Asiática Vai pedir Música Vai levar A bolinha Para casa E moleque Está destruindo O lado negativo É que o fôlego Dele já foi embora Estamos preparados Para fazer uma goleada Histórica Que o time quer mais A gente está com fome De gol E o Neil English Segue com o zagueiro No ataque O que nos deixa Ainda mais fácil Na liberdade Ali que temos No ataque Para buscar o quinto gol Bola chega Cristiano Tapinha no Ibra Botou na frente Olha o cara Está morto O Ibra Chegou Chegando Mas chutou Torto demais Lançamento Não tem impedimento Neil English Que é o de honra Deles Mas a gente vai tentar Não deixar Vamos lá Conan Já desarmou Já perdeu também Vai sobrar mais uma Vamos Vamos Tira daí Cara Defesaça do Rossi Segue pegando muito O nosso goleirão Vamos rifar É lá para o meio Fim de papo 4 a 0 Um show De Islatan Ibrahimović A gente despacha O Neil English E vamos para a decisão Dessa Liga dos Campeões É a vaga Para o Mundial de Clubes Só o campeão vai Agora temos que pensar Com muita tranquilidade Olha só O DC United Seguiu 0 a 0 Contra o Houston Dinamo E eles tinham vencido Primeiro por 2 a 0 Então Alnars Versus DC United Enquanto essa final Não acontece Temos jogos Do Salditão E temos A atualização Negociação A negociação Fracassou O Renato Augusto Vale 7 milhões De mercado Dá 10 e 400 Eu acho que não é viável Cara Olha só Quem eu estou achando O Iniesta Para quem não está ligado É aquele Cracaço Do Barcelona Todo mundo conhece Mas ele ainda joga Futebol E está no futebol Japonês No Vice Seikoval Olha o que podemos negociar O cara tem passe 92 E ele seria ali Uma espécie de Gustavo Scarpa 2 Poderia jogar ali com ele Ou de repente Ser o titular O Scarpa Jogando Ele pode entrar no segundo tempo Caso a idade O valor dele está muito acessível Mano Está acessível demais Vamos pagar 9 milhões Aí a multa recisória Negociando direto O salário dele ainda é alto É claro Mas vamos dar 2 anos de contrato Oferecer 4 milhões Dar bônus de atuação De gol E de vitória Eu tenho quase certeza Que o Iniesta Vai vir para o nosso time Ele está com 82 de overall E para quem está curioso A final da Liga dos Campeões Da Ásia É diferente da Europeia Que no caso Tem jogo de ida e volta O primeiro É na casa do DC United E a decisão final É no nosso mando de campo Próximo vídeo Já tem inclusive O primeiro jogo Da decisão Tamo junto sempre E até a próxima Má Má Má